Minha internet está péssima, viu? Minha internet está muito ruim. Está ouvindo? Bom, boa noite a todos e todas. Mais uma live das 18 horas aqui na minha página do Facebook, na página do deputado Zaratini, na página do companheiro Adriano Diogo e na página dos Jornalistas Livres. Hoje com o nosso companheiro, amigo Simão Pedro. Simão Pedro já foi deputado estadual pelo PT, foi secretário de serviços, era o nome da pasta, da gestão Haddad, que cuidava de toda a questão da limpeza urbana, enfim, alguém que se aprofundou no tema, um tema também que o Adriano gosta muito, conhece. Então a gente vai ter um debate hoje sobre o papel da limpeza urbana nessa pandemia, enfim, os desafios, a situação hoje da cidade, como o governo Covas tem tratado as cooperativas de reciclagem, como não tem investido em reciclagem, ou seja, dá para a gente, tem muito assunto para a gente conversar, mas como é de praxe a gente começa aqui com o deputado Zaratini, com as últimas de Brasília. Então o Zaratini, já temos aqui mais de 150 pessoas com a gente, vamos aqui conversar sobre Brasília e em seguida a gente entra no tema com o Simão e com o Adriano. Legal, Donato, boa noite aí a você, boa noite ao Adriano e boa noite ao Simão Pedro, grande companheiro aí que foi brilhante deputado estadual da nossa bancada e sempre, e brilhante secretário também da prefeitura na gestão Haddad. Eu estou com uma internet péssima hoje, não sei se está dando para ouvir aí. Não, está ruim, está ruim? Fala mais alto. Está vindo. Tá bom, vou tentar falar mais alto aqui, né? Mas eu queria, bom, o fato de hoje, eu não consigo aqui ainda falar para vocês sobre a nomeação do novo ministro da educação, né? Acabou de sair, eu ainda não consegui saber direito quem é essa figura, parece que é um evangélico, né? Então é aquelas coisas do Bolsonaro, mas eu não tenho mais informações, então eu não vou falar disso hoje, mas eu queria deixar um ponto aqui para o Simão, para o Adriano, terem essa informação também. A semana passada foi aprovada a lei do saneamento, né? É uma lei para privatizar o saneamento. Nessa lei, nós tínhamos incluído, conseguimos na negociação, incluir um artigo que dizia que as atuais empresas estaduais, como a Sabesp, poderiam renovar os seus contratos-programas, que são os contratos atuais, até o dia 31 de março de 2022. Pois bem, isso garantiria que elas poderiam prosseguir com esses contratos por mais tempo, né? Sem ter que encerrar os contratos. Mas o Bolsonaro vetou esse artigo, e esse artigo, sendo vetado, praticamente acaba com as empresas estaduais, porque elas não vão ter mais os seus contratos. A partir de agora, elas derrubam os contratos dela e aí entra no prazo de licitação e a Sabesp vai ter que disputar com as empresas internacionais, com outros locais. Então, é uma coisa muito grave o que está acontecendo. E o PMDB do Senado está articulando para manter esse veto, para manter, sendo que foi negociado entre todas as bancadas que esse artigo era fundamental e não poderia ser retirado. Senão, o projeto não seria aprovado. Esse artigo foi fundamental para o PSDB votar a favor, para outros votarem a favor. Agora, não sabemos se vamos ter os votos suficientes para derrubar esse veto a esse artigo. Também é importante dizer, a Sabesp está correndo atrás do prejuízo, tentando assinar o maior número de contratos com os municípios. Assinou agora a baixada inteira, né? E está entrando numa área que a iniciativa privada está ficando doida, que é o lixo. Eles começaram a fazer contratos de tratamento de lixo. Então, é uma coisa tão confusa, porque o Dória, ao mesmo tempo que ele fala que quer privatizar, o pessoal da Sabesp, que está lá para exatamente privatizar, começa a ampliar os contratos, né? Começa a fazer mais contratos. Então, são essas contradições que nós temos que se operar no meio delas, né? Nós vamos defender o saneamento estatal, certo? Estadual e estatal, porque saneamento significa água, água para o povo. Saneamento significa coleta de tratamento de esgoto, que é meio ambiente, que é fundamental para todos nós. E saneamento também significa coleta e tratamento de lixo. E aqui nós temos dois doutores, que é o Adriano Diogo e que é o Simão Pedro, que falam muito melhor que eu sobre tudo isso. Obrigado, gente. Obrigado, Zaratini. Adriano, introduza nosso tema aqui, também fale do Simão Pedro, você que foi deputado estadual junto com o Simão, tem uma militância na zona leste histórica, os dois, né? E se aprofundaram nas questões do meio ambiente, né? Cada um com uma vertente, mas que elas caminham e se somam lá na frente, que tem a ver com toda a questão da coleta seletiva. O Adriano teve uma briga enorme, eu lembro lá atrás, contra o incinerador cancerígeno em São Mateus, né? Então, tem muita conversa nessa área aí para a gente fazer. Com a palavra, Adriano Diogo. Não, é muito interessante que a gente está convidando o Simão e acho que é bom começar da atualidade para o passado, né? O Simão teve oportunidade de comandar a Secretaria de Serviços, que incluía a Anlurbe, né? A questão do lixo, a questão das praças digitais. Bom, era um amplo... A questão da iluminação pública, era um enorme... O serviço funerário ainda. O serviço funerário. Você é fã da Lúcia Salles. Só buja, é. Então, era uma coisa gigantesca, né? Com quatro secretarias dentro de uma só secretaria. Mas o que eu acho que seria legal a gente abordar hoje é a questão dos resíduos sólidos e a pandemia, né? Dos trabalhadores, dos coletores, dessas grandes empresas monopolistas que fazem... Eles, sim, fazem a coleta seletiva. Coletam bem nos bairros dos ricos e coletam muito mal nos bairros próprios. Os aterros sanitários, os impactos. Então, acho que era legal em vez da gente fazer uma retrospectiva histórica, que é necessário, pegar hoje a cidade de São Paulo. Como é que estão os contratos? Quais são as obrigações? Por exemplo, eu que vou muito lá na favela da Vila Prudente. Tem uma montanha de lixo depositada em frente à favela, né? O pessoal, mesmo com a pandemia, uma super organização. Então, eu sugiro que o Simão, que pegou essa última fase, teve avanços incríveis, que ele pudesse comentar como ele está vendo a situação da cidade de São Paulo hoje, né? Então, acho que se a gente... Ah, e queria falar uma coisa. Já que nós estamos falando de meio ambiente, acabou de falecer lá no Rio de Janeiro, o ex-deputado ambientalista Alfredo Sirques deu uma trombada de carro e morreu imediatamente, 70 anos de idade, nosso companheiro. Então, eu peço... Não vou falar um minuto de silêncio, mas peço condolências. Uma pessoa que contribuiu muito, muito com a teoria ambiental brasileira, né? Então, acho que o Sirques tem uma contribuição enorme. Então, o Zaratini, que acho que foi deputado com ele, não sei. Ou não sei se ele foi ministro, alguma coisa... Seu som, Zaratini, está desligado. Seu som está desligado, Zaratini. Foi um grande combatente contra a ditadura militar, secundarista. Verdade. Contra a ditadura, depois tratou do assunto do meio ambiente e foi um grande deputado da Comissão de Relações Exteriores. Se não for, o melhor deputado que passou por lá. Entendia tudo de Relações Exteriores. Excelente. Bom, com a palavra o Simão Pedro. Vamos lá. Ô, Adriano, Alfredo Sirques presente, né? Eu tenho ele como referência aí, como parlamentar, combatente, militante também. Que pena, né? Um acidente de automóvel. E a gente está perdendo tanta gente com essa pandemia e outras doenças, né? Mas toda a nossa homenagem a esse grande companheiro, né? Donato, eu queria agradecer muito o convite aqui para participar desse fórum que vocês têm toda sexta-feira, reencontrar você, que foi secretário também junto com a gente, né? Foi um grande secretário de governo. Sempre elogio o Donato que não tinha... Quando ele não podia atender a gente, só naquele começo de governo, né? Que renegociação de contratos... O Donato ligava meia-noite para dizer assim, não deu para atender a tarde, mas estou te retornando, né? Então, um grande companheiro. Deu uma retaguarda para nós ali naquele primeiro ano do governo Haddad, muito importante, né? Reencontrar aqui o Zaratini, que é uma referência para mim também nessa área do parlamento, né? Tem temas que a gente toca meio no paralelo, como a questão do metrô público e estatal, né? E o companheiro Adriano, que eu já conheço o Adriano há muito tempo, tive a oportunidade de dizer que me tornei amigo dele quando fomos deputados, né? Com todas as diferenças, porque o Adriano é um pouco mais velho do que eu, tenho uma experiência muito maior de luta, de militância, mas a gente tem se tratado com muito respeito, assim, né? Até trocando ideias agora sobre o futuro. Então, é um prazer estar aqui. Olha, eu queria, Adriano, começar por esse tema que o Zaratini colocou, né? Primeiro, um absurdo que estão se aproveitando da pandemia, por isso que estão mantendo a nossa elite, esses grandes empresários, setor financeiro, estão mantendo o Bolsonaro lá, né? Mesmo com todo o incômodo que o Bolsonaro causa, para eles é útil, por quê? Porque eles querem passar essa agenda privatizante. Então, agora foi o saneamento, quase que fizeram a previdência, né? Com aquela história de tentar transformar a nossa previdência em capitalização. O Banco do Brasil, o Guedes já informou que está querendo privatizar, a Petrobras, eles vão fatiando, né? Vão sucateando, esse é o grande modelo, inclusive o modelo tucano, né? De, de, que ele, o Fernando Henrique fez muito isso, então é lamentável. A Sabesp, com esse ministro, né? Ministro criminoso, né? Porque é condenado já em primeira instância por crimes ambientais aqui em São Paulo, né? Sempre bom lembrar que ele fajutou o plano de manejo da área da várzea do Tietê, para beneficiar mineradoras, né? Por isso ele foi condenado e está com seus bens bloqueados por suspeita de enriquecimento ilícito, né? E ele, antes de ser ministro, Donato, ele foi secretário de meio ambiente aqui em São Paulo. Foi ele que enfiou no, no, nessa ideia da Sabesp disputar, é, contratos de, de coleta e de destino final, né? Que a Sabesp está dizendo que ela não quer saber de coleta, ela quer saber do destino final dos resíduos. Vou dar um exemplo, Diadema, que é uma cidade aqui da grande São Paulo, eles querem enfiar o que lá? Um incinerador, Adriano. Eles dão outro nome, Mongaguá, estão querendo enfiar o incinerador, assim como, infelizmente, colocaram no, nos contratos da, de São Bernardo, Barueri e tal, né? É, por quê? Porque eles estão, viraram, assim, comerciantes de projetos, que eu, quando fui secretário, é, toda hora batia na porta um vendedor de, de incinerador, dizendo que seria, do ponto de vista tecnológico a melhor solução para cidades com grande volume de produção de resíduos, que, que o Japão faz isso, que não sei o quê, mas a gente, o Adriano foi secretário e fez essa luta. São Paulo, por exemplo, tem um trauma com relação a queimar lixo, por conta de que não há uma tecnologia segura. Eu mesmo visitei um incinerador na Europa, para conhecer, para ver, porque eu falei, preciso ver isso, e achei um absurdo, porque ele exige queima de resíduos, Donato, que é plástico, papelão, coisas que são matéria-prima que voltam para a indústria na reciclagem, né? Então, é, 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 por isso que a nossa lei de resíduos sólidos, que foi sancionada pelo Lula em 2011, depois de tantos anos de tramitação, Zaratini, ela, ela coloca primeiro lugar, assim, é a reciclagem, né? Depois, o aterro, e aí vai, né? A incineração é a última alternativa, né? E aqui em São Paulo, nós seguimos esse caminho. O que que eu fiz quando a dona, o Haddad me convidou? Eu aproveitei que, eh, tinha que fazer uma conferência sobre meio ambiente, então nós fizemos uma conferência, eh, municipal sobre resíduos sólidos, e sobre o tema de resíduos sólidos, eh, conferência de meio ambiente sobre resíduos sólidos. Eu lembro que lá em julho de 2013, no Enbi, nós juntamos lá umas mil e quinhentas pessoas, era empresário, catador, ambientalista, parlamentares, funcionários públicos, né? Fizemos audiências na subprefeitura e dali saiu o plano municipal de gestão de resíduos, plano integrado, né? De gestão de resíduos, que o Haddad sancionou, sancionou não, decretou e que ele tá válido, é, 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 é um plano pra vinte anos e que o, o caminho tecnológico que a cidade de São Paulo escolheu foi, eh, radicalizar na reciclagem, eh, e diminuindo gradativamente o, o volume de resíduos que você manda pra, pros aterros, né? Reaproveitando quase que a totalidade, né? Pro nosso, eh, internauta e, e os, e os, e os companheiros que estão aqui nos assistindo entenderem, eh, o, o resíduo que a gente produz, cada cidadão paulistano, cada cidadão brasileiro, mas trazendo aqui pra São Paulo, eh, produz mais ou menos um quilo de resíduos, eh, é lógico que os mais ricos produzem mais, os mais pobres, por exemplo, o João da Cadetsky que tá aqui, lá na cidade de Tiradentes, a média lá é de setecentas gramas, oitocentas gramas de resíduos que o morador da cidade de Tiradentes produz. Mas você vem aqui pra Pinheiro, Jardins é um quilo e meio, um quilo e pouco. Desse resíduo, metade, basicamente, é resíduo seco e metade é resíduo úmido. Eh, o resíduo seco, ele, você quase que aproveita 80% dele, né? Por exemplo, fralda, tem algumas coisas que não dá pra, tecnicamente, economicamente, não, não tem ainda a solução. Mas, eh, é possível você reciclar e o resíduo úmido é possível você reciclar, reciclar não, eh, dar um tratamento pra ele, tornar adubo e sem ser por aqueles processos de poluentes, né? Então, nós colocamos tudo isso num plano, eh, que vai até 2034, eh, e que cada gestão deveria fazer uma parte e avançando aos poucos, né? Por exemplo, na nossa gestão, o que que nós fizemos? Colocamos a coleta seletiva em todos os distritos, em 12 deles, contratando cooperativas de catadores pra fazer a coleta, já que as concessionárias, eh, eh, é mais caro você fazer com elas, né? Nós construímos duas centrais mecanizadas, cada uma com capacidade de reciclar 250 toneladas por dia, processar, né? Nós ampliamos o número de ecopontos na cidade, de 50 ecopontos que tinha, nós construímos mais 51, eh, nós, eh, fizemos campanhas na internet, eh, na área de educação ambiental, como São Paulo, Cidade Gentil, transformamos as sacolas plásticas, que era vilã do meio ambiente, eh, nós transformamos ela num instrumento de educação ambiental, que, que não é mais aquela sacolinha, eh, branca, de, feita com petróleo, mas sim uma sacola feita de bioplástico, né? Que é o plástico feito, a partir da, da, de cana-de-açúcar, vegetal, ou seja, nós fizemos muitas ações, eh, para que São Paulo seguisse o seu caminho. E na área do resíduo orgânico, nós fizemos aquele trabalho de incentivar compostagem doméstica, distribuindo 3 mil composteiras e com plano de ampliação, porque é um processo educativo, né? A gente aproveitou o movimento de compostagem doméstica que já tem na cidade, mais de 1.500 famílias que já faziam, que a gente tinha contato, né? Via Facebook. E começamos o processo de reciclagem dos resíduos das feiras. Eu construí quatro pátios de compostagem, o primeiro ali na Lapa, que é um sucesso, depois construímos um no Parque Dom Pedro, ali do lado do terminal de ônibus, construímos um em Hermelino e um na Moca, para reciclar, não sei se todo mundo sabe, mas São Paulo tem 780 feiras por semana, cada uma produz um quilo e meio, e um quilo e meio, não, uma tonelada, por confundir aqui o volume com a produção do do bairro de Pinheiros, cada feira uma tonelada de resíduos em média. E qual era o modelo, Zaratini? Vai lá a empresa de limpeza, varre a feira, né? Assim, a rua fica praticamente o dia inteiro, metade com a feira, metade para limpeza. Põe no caminhão e enterra, transporta em terra. Esse é o modelo que a gente encontrou. E nós passamos a mostrar que era possível você fazer um outro modelo, transformando o resíduo de feira em composto orgânico classe A. Uma tecnologia simples que nós fomos conhecer lá na Universidade Federal de Santa Catarina, e nós implantamos esses pátios baratos, né? O pátio da Lapa custou 150 mil reais, para você fazer ali a reciclagem de 30 feiras, né? E você distribui esse resíduo para quem quiser ir buscar, o cidadão quer buscar para fazer no seu jardim, se quiser, os agricultores do entorno de São Paulo quiserem vir buscar, né? Dá até para fazer um modelinho de negócio para gerar renda e trabalho em cooperativas, né? Nós ampliamos os contratos com as cooperativas, quando eu entrei, Donato, você lembra? Nós tínhamos 20 cooperativas só que tinha convênio, nós deixamos 32 conveniadas, com contratos, né? E as centrais funcionando, né? Então, assim, nós fizemos muito. Agora, o que que é... Aproveitar, Simão, só para a gente... Aqui, o Zeca Hora fala o seguinte, Simão Pedro, sobre as cooperativas de coleta seletiva, a COPECAPS em Paraisópolis está quase fechando sem nenhum apoio da Prefeitura, onde geravam vários empregos, como palestras de outros serviços na comunidade. Estão coletando fora da comunidade sem nenhuma expectativa. Eu vou explicar o que está acontecendo, Donato, nessa pandemia. Eu queria entrar aí, eu só queria mostrar, assim, o que que nós fizemos, para dizer que esta atual gestão não deu um passo a mais além daquilo que nós fizemos. Ao contrário, diminuiu 13% o volume de material reciclado e diminuiu, hoje, cooperativas com um convênio com a Prefeitura, diminuiu de 32 para 25. Por quê? Porque eles põem o peso, né? Da lei, exigências e para poder manter um convênio, né? Quando devia se incentivar e facilitar, né? A única coisa que o Bruno Covas fez com os novos contratos de limpeza, ele colocou esse negócio dos pátios de compostagem para fazer a transformação do lixo de feira em lixo em resíduo orgânico, em resíduo não, em composto orgânico, e disse que ia fazer mais uns 11 pátios, que eu achei que isso foi um avanço, mas do ponto de vista da reciclagem e ao contrário, por exemplo, as cooperativas debaixo do, ali debaixo do glicério, mesmo a Copamari, que é aquela cooperativa que a gente conhece antiga, que foi a primeira que a Luísa Erundina lá atrás conveniou, né, para apoiar, mesmo essa eles estão ameaçando de tirar ali do, de onde ela está. Então, Donato, houve muito retrocesso. E agora, na pandemia, o que que aconteceu? As cooperativas tiveram que fechar durante o processo da pandemia, né, porque os trabalhadores trabalham ali dentro, no ambiente, contatam com o outro, então, se justificou que tinha que fechar. Não a... Então, a coleta seletiva feita pelas cooperativas também parou, só manteve a coleta seletiva do... feita pelos caminhões da Loga e da Eco Urbis, que são as concessionárias, né, nos distritos onde ela operava. Então, hoje, metade da cidade voltou a não ter coleta seletiva. É justificável não, 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 fechar as cooperativas? Sim. E como que os cooperados estão sobrevivendo hoje, Adriano? Estão sobrevivendo com uma bolsa, uma ajuda, paga pela... pelo fundo que nós criamos. As centrais mecanizadas, nós criamos um fundo, ou seja, como elas processavam muito resíduo, o que que você ia fazer com a comercialização daquilo? Então, nós criamos um fundo paulistano, que os resíduos das duas centrais vão para esse fundo, e esse fundo é dos catadores, né? Eu, eu, inclusive, criei uma cooperativa de segundo grau, com as 32 cooperativas, e elas iriam gerenciar, e o recurso eram delas, né? Desde que elas aplicassem nos seus galpões, ajuda a ampliar o ganho, a renda. Então, o que que eles estão fazendo, Donato? Eles estão usando o dinheiro do fundo para bancar os cooperados, cerca de 780, dessas cooperativas conveniadas. E agora, nós fizemos muita pressão, o Suplicy ajudou um pouco, o movimento de catadores, nós conseguimos incluir mais uns mil catadores avulsos, que é esses que catam na rua, mas que, porque fechou o comércio, então diminuiu o volume de resíduos, né? Então, eles ficaram sem renda, sem trabalho, então eles estão recebendo uma bolsa, e com isso a gente tem segurado, com o fundo do, do, das duas centrais mecanizadas, segurando aí a situação, né? Então, Adriano e Donato, a Cooper Caps, que fica ali atrás do, de Interlagos, né? É, gerida pelo, coordenada pelo companheiro Carioca, é, eles estão sem fazer coleta, né? Eles estão sem, é, poder sair, fazer a coleta, então, é um prejuízo para a cidade, né? É, não que, é, mas se tivessem feito mais ecopontos, se tivessem feito, é, pensado numa alternativa, mas ao contrário, eles estavam apertando, eles, eu digo, a atual gestão, então isso complicou muito, né? Agora, tem a situação dos trabalhadores, né? Do, da limpeza urbana, que aí eu queria conversar um pouquinho, depois do, 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 um outro bloco aqui, mas só para vocês entenderem, é, o que que nós fizemos, é, retrocesso nesse período último, e a situação atual dos catadores e, e das cooperativas aí, nesse período da pandemia, né? E eles estão num movimento, num momento de muita angústia mesmo, de, uma hora vai terminar o dinheiro do fundo, e aí? Obrigado, Simão. Garatini e Adriano, querem fazer alguma questão para o Simão? Quero. Não, eu, 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 eu estava lembrando de quando o Simão está falando, é, em mil novecentos e oitenta e nove, noventa, nós a primeira, aprovamos a primeira lei da coleta seletiva de lixo, não tinha ali em PURB, não tinha, era na Secretaria de Serviço e Obras, o Lúcio Gregory, que era o secretário. Bom, e aí a irmã Alberta, lá em Perú, a irmã Alberta, era uma época de muita fome, de muita miséria, muito desemprego, ela começou a organizar os primeiros, os primeiros, as primeiras organizações de catadores, de reciclagem, eu fui lá conversar com ela, aprender com ela e tal, que Perú tinha aquele tremendo aterro sanitário lá, aquela loucura, como era na época, aquele lixão, não era nem aterro. Aí é o seguinte, por que eu estou falando isso? Não é para eu ficar puxando o currículo e tal. Eu acho que a situação hoje, principalmente agora, já vinha, né? Já vinha piorando o desemprego e tal, qualquer pessoa que anda na rua vê cara catando lixo, rebuscando resto de restaurante, a miséria está impressionante. Outro dia eu estava na rua Galvão Bueno, vi um cara e mulher, os dois puxando uma carrocinha, com as crianças em cima do lixo, né? Outro dia eu vi uma senhora bem velhinha, dessas que há pouco tempo está na rua, bebendo água assim, na daquela água que rebaixa nível de prédio, bebendo água, daquela água bombeada de garagem de prédio. Então, eu acho que uma coisa que a gente tinha que voltar, né? Não sei, através das igrejas, dos militantes partidários, é voltar a fazer a discussão na cidade de São Paulo, na Câmara, da necessidade da coleta, da coleta, né? Porque virou uma coisa endêmica, virou uma fome, um desemprego impressionante. O centro da cidade você passa a qualquer lugar, tem cara revolvendo saco de lixo, o resto do restaurante. Então, eu acho que a questão que a gente imaginava que nunca mais ia acontecer na cidade, de gente idosa, criança, mexendo em lixo e tal, o resto de feira, disputando xepa no fim da feira e tal, virou uma coisa impressionante. Eu, por exemplo, moro aqui perto do Glicério, eu vou lá embaixo, naquela feira que tem de domingo, lá pela manhã, lá no meio dos haitianos, pelo amor de Deus, os caras pegam qualquer xepa, qualquer xepa. Então, eu acho que nós do PT, nós do PT, através das comunidades, das poucas comunidades que estão organizadas, nós devíamos propor um movimento de catadores, uma nova organização, não só aqueles mais consolidados, aquelas cooperativas legalizadas, porque está muito ruim. E uma coisa que eu quero falar em público, principalmente o pessoal da EcoUrbis, aproveitar a audiência dessa coisa, pessoal da EcoUrbis, vocês que ganham bilhões, 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 vão recolher o lixo lá na favela da Vila Prudente, pelo amor de Deus. Vocês querem que todas as ratazanas tomem conta de todas as casas, não chega essa estiagem terrível. Então, EcoUrbis, bilionários, bilionários, vai buscar o lixo lá na favela da Vila Prudente, tem vergonha na cara, cabelo branco, tem vergonha na cara, tem vergonha na cara, cabelo branco, você sabe que eu estou bolando, entendeu? Pega lixo nas comunidades, seus preguiçosos, bilionários, entendeu? Monopolista, vergonhoso, vamos cá lixo nas comunidades, seus acomodados, não tem fiscalização nessa merda nessa cidade, vão lá, por uma questão de humanismo, pelo amor de Deus, cabelo branco. Parabéns, André. Agora tem que cobrar da prefeitura fiscalizar isso, né? Porque no contrato tinha ideia de porta a porta, né? Tinha que colar essa porta a porta na favela, que era uma coisa fundamental que tivesse feito. Pelo amor de Deus, eles abandonaram todas as comunidades. Donato, você tem que ir lá um dia na Vila Prudente. É montanha de lixo, não é? Não é? Lá na quebrada da favela, ela é na esquina, onde tem aquele leão da Eletropaulo, entendeu? Minha irmã Zumara, minha irmã Zumara, não adianta distribuir cesta básica aí e fazer. Tem que coletar o lixo nas comunidades, que vocês têm que fazer, porra. Para de fazer política, levar cesta básica para subprefeito, para vereador. Dá licença, meu. É isso aí, Adriano. Galatini, tem uma questão para o Simão aí, para a gente continuar nosso papo? Então, Simão, teve uma lei que foi aprovada lá em Brasília, já faz alguns anos, eu não me lembro bem o ano, que determinava que as empresas, que qualquer empresa que produzisse uma empresa industrial deveria se preocupar em recolher esse produto quando ele tivesse acabado, né? Então, vamos supor, as empresas de alumínio, fabricantes de lata, tem que se preocupar em recuperar a lata. Até aí, essa é o que mais faz. O vidro, a mesma coisa. Uma indústria de televisão, ela tem que recolher as televisões usadas, quebradas, né? Então, isso, essa lei foi aprovada, né? Foi até uma, o relator foi o Arnaldo Jardim, e ele sempre dizia que isso, porra, ia ser maravilhoso, a partir daquele momento nós estaríamos com tudo resolvido, né? Eu te pergunto, Simão, você que acompanha detalhadamente essas questões, né? Porque, assim, tem coisas que são aprovadas lá em Brasília, como essa lei do saneamento que eu falei no início, que o cara fala, não, agora vai ter 700 bilhões de reais de investimento em saneamento, né? Essa outra lei fala, não, agora, pô, se a empresa fabrica computador, ela vai ter que buscar o computador usado, ela vai ter que dar um jeito do Zaratini que tá com aquela porcaria de computador, que não tem nem pra quem vender, vai lá e joga fora em algum lugar. Eu te pergunto, que empresas, que ramos, aonde aconteceu isso, Simão? Você sabe me dizer? Ô, Zara, é... Primeira coisa, sim, eu... Deixa eu aproveitar, Simão, o João da Kadesk põe uma pergunta que encaixa com essa. Peço que você diga sobre o lixo eletrônico e as cooperativas de meta-reciclagem. Que é esse assunto aí. Então, Zara, o... Primeiro, assim, eu... Nós... Tem uma outra coisa que nós fizemos, foi o lixo hospitalar, né? São Paulo produz, das 20 mil toneladas de resíduos produzidos por dia, 150... 150 toneladas são resíduos de saúde, né? E nós construímos duas unidades de tratamento de resíduos de saúde, uma em Itaquera e outra ali em Perus, né? Porque São Paulo levava pra fora esse resíduo, tinha que pagar pra descontaminar, desinfectar e triturar pra antes de levar pro aterro, né? E também fizemos um outro aterro aqui na... São Mateus, né? Que... No meio dos dois que... Um já tava consolidado, o outro tava terminando. Então, assim, fizemos muito investimentos nessa área de infraestrutura na cidade, né? Eu... Eu considero que... Eu queria chamar atenção, Donato, você é vereador... Eu e o Adriano não vamos disputar a eleição esse ano, então não vamos estar lá na Câmara, mas o contrato de concessão feito lá atrás na gestão Marta, em 2004, segundo a gestão do PT, ele vai até 2024, né? Então, ele vai terminar no final do próximo mandato de prefeito. Então, essa próxima gestão vai ter um papel importante pra discutir o... O que fazer com essa concessão, os investimentos que eles não fizeram. Vou dar um exemplo. A Loga não fez o aterro que tá previsto no contrato pra fazer na Zona Norte, né? A gente leva os resíduos da Zona Norte e Noroeste lá pra Caieiras, né? Então, isso tá um custo. Eles... Então, assim, nós vamos ter um debate importante aí no próximo período sobre a concessão do lixo aqui em São Paulo. Temos que ficar muito atentos, né? Agora, Zara, o que você tá falando é o seguinte, a Lei Nacional de Resíduos Sólidos, sancionada em 2011, ela fala o seguinte, o que que ela diz? Ela fala que a responsabilidade pela gestão, não, pela gestão não, pelo destino do resíduo, ela cabe a três entes, né? Primeiro, o cidadão, ele tem uma responsabilidade. Qual a responsabilidade do cidadão? Produzir, acondicionar corretamente, deixar no... Colocar no lugar certo pra coleta, né? Não colocar fora de horário, se possível, produzir menos, se possível fazer a separação em casa, né? Então, o cidadão não jogar na rua, né? Não pagar o carroceiro cinco reais pra levar o entulho e aí o carroceiro leva no... Joga no córrego, no terno, no baldio. Então, o cidadão tem uma responsabilidade em relação aos resíduos. O outro é o poder público, né? O poder público tem, então, de fazer a coleta, de fazer a limpeza da cidade, de dar uma destinação correta, né? Aí fica muito a cabo das prefeituras fazerem isso, né? E os empresários, o setor privado também tem a sua responsabilidade. Qual que é a responsabilidade do setor privado? Fazer a logística reversa, que é isso que você falou, que o... Só que a lei, ela fala o seguinte, a lei nacional, ela fala, olha, o... A logística reversa, vai ser feita através de lei, né? Porque a lei, ela é genérica, depois tem que ser feito os chamados acordos setoriais. O que que é o acordo setorial? Então, por exemplo, a indústria que produz pneu. Então, ela vai ter que fazer um acordo com o Ministério do Meio Ambiente pra dizer como é que ela vai recuperar os pneus que ela põe para o consumo, né? Do cidadão. As empresas que produzem óleo de... Esses óleos automotivos, né? Então, você compra o óleo pro carro, por exemplo, ele vem numa embalagem plástica ali, né? De um litro. Quando você vai trocar o óleo, eles colocam. O que fazer com esse... Com essa embalagem? Então, tem que ter uma logística reversa desse produto feito por essa indústria, né? Então, ela tem que mostrar pro Ministério do Meio Ambiente como é que ela vai recolher esse... Esse material que ela tá colocando na... Na... No meio ambiente, né? Então, ela tem que fazer um acordo setorial. Indústria de lâmpada tem que fazer um acordo setorial desse setor, né? Que ele é poluente, né? E tal. Eu citei esses três casos porque foram os três que fizeram o acordo setorial. E que, de certa forma, deu um pouco certo. Você repara que nessa área de pneus, a gente já vê menos, né? Jogado. Os... Os recipientes de combustíveis. Já tem toda uma logística de recolher e tal, né? Nos pós de gasolina e não sei o quê. Agora, o 70% do lixo seco, ele é... Ele é de embalagens, né? Então, tinha que... É papelão, é a garrafa pet, é... Sabe? Essa... As coisas de embalagem que a gente vai comprar um produto e a gente carrega pra casa aquela embalagem. Tem coisa que nem precisava a gente carregar, né? Eu, por exemplo, quando vou comprar um sapato, o cara vai dar caixa. Eu falei, não, não, não precisa da caixa, só preciso do... Porque depois vou ter que descartar em casa essa caixa, né? Então, o setor de embalagens, Aratini, ele tinha que fazer um acordo setorial, porque é isso que gera o problema, né? Maior. Porque 70% dos resíduos secos é de embalagem. Então, nós ficamos aguardando ansiosamente o acordo setorial de embalagens, que foi feito na época da ministra Isabela Teixeira. Por exemplo, eu era secretário, então, nós discutimos no âmbito das entidades municipalistas, a Associação Frente Nacional de Prefeitos, a Associação Nacional das Prefeituras dos Municípios, né? Nós levamos muitas ideias lá pro Ministério do Meio Ambiente, que tava negociando um acordo setorial, pra que, por exemplo, bom, por exemplo, se for pela lei, Aratini, a Prefeitura não tem que fazer coleta seletiva, ela não tem que gastar dinheiro com isso. Isso aí é responsabilidade do setor privado, né? O município tinha que tá... A não ser que, como na Europa, em outros lugares do mundo, que as empresas privadas, elas pagam a Prefeitura pra fazer a coleta no lugar delas. Então, vou te dar um exemplo. A Coca-Cola paga lá em Portugal, pros municípios, através do fundo verde, pra que os municípios façam a coleta seletiva no lugar deles. Agora, aqui no Brasil, ela não quer pagar. Ela não quer fazer a parte dela. Então, eles boicotam, né? Jogam pro município fazer, né? O que que elas querem fazer? Bom, eu vou fazer a logística reversa. Como? Eu vou pôr lá no supermercado um... Um... Daquele negócio lá pro pessoal levar. Não é ela que vai buscar. Não tem que levar. É o... Eu vou dar um apoio pra uma cooperativa. Então, dá um apoio pra cooperativa e faz aquele carnaval de publicidade, né? Que tá fazendo, que tá fazendo a parte dela, que não sei o que, que não sei o que lá. Só que isso não faz mais cosquinha no volume de resíduos que eles colocam, é, para... Que jogam no meio ambiente, né? Então, por isso que você vê muito garrafa pet aí jogada, você vê muito, né? E quem faz a coleta hoje são os catadores. Eu, eu faço... Sempre que eu posso, eu faço homenagem aos catadores, né? Porque essa é uma indústria que, primeiro, recolhe, né? E repõe pra indústria. Ela gera matéria-prima de volta, né? Então... Simão, quantos porcento, no melhor momento, os catadores pegaram de, 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 de material? Ó, do que a prefeitura coleta diariamente, que são 11 mil toneladas por dia, que a coleta feita pela EcoUrbis, pela Loga, nas casas, pequeno comércio, né? É, aí o grande gerador, que é aquele que produz mais de 400 quilos, ele tem que contratar uma empresinha pra fazer o serviço, que não é isento, né? É, a prefeitura não coleta pra eles. Então, você tem um restaurante ali no centro, uma grande loja, se ela gera muito resíduo, ela mesmo que tem que comprar, contratar uma empresa. Então, tem muitas empresas particulares também que fazem. Então, eu vou falar das 11 mil que a prefeitura recolhe e manda pro aterro nosso. É, quando nós entramos, era 1,5% de, de reciclagem que era feito? Pelas cooperativas, pelas 20 cooperativas. É lógico que tem todo um, um sistema de reciclagem clandestino, informal. Você vai nos bairros, aí você vê, né? Ferro velho, essas coisas que não entram. Bom, então, 1,5%. Nós ampliamos com as centrais mecanizadas, com ampliação, nós elevamos pra 3%. Era 10 a nossa meta. Com a reciclagem das feiras e tal, nós chegamos aí a 4,5%, né? Mas é muito pouco, né? Você tem cidades como Londrina, Curitiba, etc., que chega a 10%, né? Mas é um potencial, nós enterramos matéria-prima que poderia estar sendo devolvido pra indústria. É um absurdo. E tem valor, né? Você mesmo lembrou aí o caso do alumínio, né? Que é 99% hoje do alumínio das latinhas de refrigerante de cerveja volta, né? Mas é que ele tem um valor caro até... Meu sogro, por exemplo, ele guarda e recicla e vai lá no local e vende, né? Tem um valor. Agora, o restante... Qual que foi o problema, Azara? Que a lei, que o acordo setorial foi um acordo setorial muito fraco, né? Que não jogou pesado contra a indústria e, assim, colocou metas muito longas só nas grandes cidades, né? E, então, assim, foi um acordo setorial muito frouxo e eu coloquei isso pra nossa ministra na época, eu era ainda secretário, até escrevi um artigo na Folha e ela falou, não, Simão, eu te agradeço, nós vamos rever esse acordo setorial que, de fato, não ficou bom, né? Mas, assim, respondendo a tua pergunta, é responsabilidade da indústria recolher e não do município, né? Eu, aqui em São Paulo, nós fizemos um acordo que, infelizmente, não deu tempo de ser implementado com a área de tesselagens aí, né? Por exemplo, não sei se você sabe, rapaz, São Paulo produz umas 20 toneladas de retalhos e isso é jogado ali no Brás, Bom Retiro, né? Tem todo o pessoal que vai lá coletar, mas vai pro aterro e o Brasil importa retalho pra indústria moveleira, pra indústria automotiva, que é um absurdo, né? Então, nós chamamos o setor lá da Fiesp, vamos fazer um acordo, cedir um espaço ali na Rua dos Italianos pra fazer um galpão com a cooperativa, né? Eu falei isso, eles queriam que nós fizéssemos, eu falei, não, é vocês que têm que fazer, nós vamos dar todo o apoio, suporte e tal, e pode gerar renda, trabalho, né? Não só pra artesanato, mas pra uma cooperativa vai fazer isso, né? Deixamos isso bem encaminhado, mas infelizmente não foi pra frente, mas o setor privado, eles têm uma dificuldade, uma resistência de fazer a parte deles aqui no Brasil, Zara, se você puder dar uma olhada no acordo setorial, como é que ficou, de embalagem, que esse é o, esse é que é o que pega, né? Que é o importante, né? A Adriano tá querendo falar alguma coisa aqui já há algum tempo, vamos ver se... Aí, Adriano, depois eu respondo a questão do eletrônico pro João Dacadeschi, que você também falou, mas desculpa, eu falo demais e... Não, tá ótimo, maravilha, tá dando uma aula. Mas, Adriano... Eu diga, diga, mandei aí no seu zap um documentário sobre as cidades mundiais e a questão do lixo, vê se você consegue pôr aí no link do chat, por favor, ou pôr na tela, porque eu, Zara, o Simão, o seguinte, lógico que mudou a conjuntura mundial, há tempo atrás tinham os chamados créditos de carbono. O que eram os créditos de carbono? Era o acordo de Kyoto, né? Que os... O protocolo de Kyoto, que os países do Hemisfério Norte iriam comprar aqui no Hemisfério Sul o direito de poluir mais. Então, eu, no fim do governo da Marta, né, embora aquela licitação do lixo lá trouxe até a empresa do Macri pra ter a metade do pacote de São Paulo, acho que era a Cliba que chamava, que era do Macri, aquela licitação, aí eu fui sem... Não, diga, só põe o link pra ter à disposição, pra gente depois pôr na transmissão também. Então, o que eu queria falar é o seguinte, eu sentei, fiz o estudo com o Márcio Porsch, eu só fiquei dois anos lá na secretaria, e o pessoal da Limpurv lá, naquela época, não me deixava nem entrar lá, porque era fechado, era um pacote fechado. Mas o que eu quero falar é o seguinte, na China, na China, não tem resíduo industrial que não seja reciclado, que vira insumo pro próximo processo. Qual é o problema do Brasil? Essa cadeia não funciona, essa cadeia não funciona. Então, é o seguinte, por exemplo, todo pet, todo pet, garrafa pet que sobra, ela é o princípio de uma nova cadeia produtiva. Todo pneu que sobra é o início de uma nova cadeia produtiva. Toda lata de aço, tudo que é de aço que sobra é o início, essa sucata, o alumínio, o vidro, o vidro, que agora usa pouco vidro, mas no nosso tempo usava muito vidro. Então, qualquer produto que encerra uma fase, ele é a matéria-prima do novo processo. Só que pro empresário, pro industrial, pro fabricante, comprar... Legal, obrigado, Giga. Só que pro fabricante comprar essa sucata não vale a pena. Não vale a pena. Então, só vai funcionar a coleta seletiva de lixo e mobilizar quando a gente tiver uma bolsa de mercadorias e futuros. que você vai lá no dia e sabe quanto custa a tonelada da latinha. Porque você vê aqueles caras na praia coletando latinha, aí o cara coleta um saco gigantesco, ele vai no ferro velho, no cara que é o dono da boca, o cara paga uma refeição com aquilo. Está errado. Tinha que ter um sistema com começo, meio e fim. O Simão está falando dos alimentos. Essa compostagem podia ser a base de toda a adubação de toda a cidade de São Paulo, dos parques, das praças. Quer dizer, toda a cadeia. Agora, na China, eles recuperam até sonho. Até sonho eles recuperam. O Giga está pondo aí, nos megacidades, um documentário mundial que teve a nossa participação sobre a reciclagem, que é uma coisa maravilhosa. Começa com o Aterro Bandeirantes. Nós fizemos a coleta de gás do Aterro Bandeirantes, lá em Perus, e depois viemos para São Mateus. Foi uma coisa espetacular. Agora, se a cadeia não tiver começo, meio e fim, não tem, porque aí o cara vira escravo. Sabe o trabalho escravo? Aquele negócio da carrocinha, aquela coisa da idade da pedra, uma coisa lamentável. Então, tudo tem que ter um valor agregado à própria reciclagem. Isso é o que a cidade tem que fazer. Isso é o que a cidade tem que criar mecanismos para que todo esse lixo produzido seja ele papel, papelão. Antigamente, não tinha aquele escatador de papel que ficava na prota das redações e tal? Isso tudo no Brasil não tem cadeia. É melhor jogar no lixo que ver a problema. Adriano, se essa lei, que é federal, fosse cumprida, você teria... Porque as empresas produtoras, produtoras industriais, se elas fossem obrigadas a dar uma solução para o lixo que elas produzem originalmente, certo? Elas teriam que contratar catadores, elas teriam que montar sistemas, elas teriam que investir nisso. E, logicamente, isso levaria a um aumento da renda. Agora, qual é o problema? Ninguém está trabalhando isso. Nós estamos aí com esse capitalismo. Só para concluir, esse capitalismo nosso aqui é um capitalismo que é o paraíso do empresariado. Nunca teve tanta coisa boa para eles como agora. Então, em qualquer lugar do mundo, no mundo mais preocupado com o meio ambiente, existe essa cidade. Isso está incorporado no preço do produto. Aqui não. Então, aqui, isso, o preço do produto é o mesmo lá de fora, mas a gente paga e eles não pagam. É que nem a Sabesp. Você paga esgoto e o esgoto joga no córrego. Entende? Não, tem isso. Tem isso. Tem esse negócio de alguma obrigatoriedade, de alguma coisa ambiental, que o cara que produz pilha e bateria teria que recolher tudo isso aí. Mas tem que pôr um upgrade, tem que pôr uma coisa a mais, que é o seguinte, que toda bateria produzida, além do cara ter que recolher, ela pode ser reinserida no mercado industrial. Isso é que a legislação brasileira, a legislação brasileira é mais fácil você comprar uma tonelada de alumínio na boca da mina do que pegar o alumínio das latinhas que já foi sintetizado, que já gastou uma grana e reaproveitar. Porque a lei brasileira não incentiva o reuso dos materiais, né? Então, isso é um absurdo, porque a cadeia não gira, a cadeia não gira, né? É aí que nós temos que resolver como que os produtos... O óleo, Adriano, você frita o peixe lá na sua casa, certo? O que você faz com o óleo? Você joga no esgoto. E o óleo de poço de gasolina? E o óleo de troca de óleo? Todo esse óleo de troca de óleo, se ele fosse filtrado, ele voltava para o mercado. Entendeu? Então, tem coisa que... Eu te digo, os chineses, lógico, né? Os chineses eu aproveito, por causa da sua história, tudo, tudo. Mas, lógico, essa tecnologia... Você acredita que na Índia, na Índia, lógico, foram projetos desenvolvidos na Bélgica. Eles estão desenvolvendo um sistema de latrina para evacuar o esgoto sem água. Sem água. Você imagina a quantidade de água que o cara, quando aperta uma privada, dá? Então, dá para fazer a recuperação da matéria orgânica para outro ciclo de utilização? Então, isso no Brasil, o cara faz o garapão, o cara móia a cana, faz o álcool e joga todo o resíduo no rio, quando aquilo é matéria-prima de um novo processo. Esse elo da corrente está quebrado no Brasil. Não liga, não liga. E não dá liga, lógico. Entendeu? Lógico que o empresário teria que gastar uma parte do dinheiro, do seu lucro, para que esse material fosse reincluído na cadeia produtiva. Mas não dá jogo. Aqui não dá jogo. Mas assiste pelo menos esse... Donato, só para não deixar o João e outros... João tem resposta. Não, é o seguinte, nós temos uma cooperativa aqui na Barra Funda que só trabalha com resíduos eletrônicos, eletroeletrônicos. Mas é uma só daquelas 32. E, por incrível que pareça, eles exportam. Eles recolhem, limpam, tiram e embalam aquelas placas de televisão, e exportam para a Holanda. Porque o que acontece lá na Holanda? Lá eles retiram o ouro, o cadmium, a prata. E fica com o... Eu tentei, quando era secretário, fazer um acordo com a USP, porque lá na USP tinha uma tecnologia para extração desse material. E algumas das nossas cooperativas, como a Cooper Capes, e outras já também estavam separando isso. Mas o ideal era que aqui a gente avançasse nisso, em vez de exportar esse material, que o melhor dele ficasse aqui. A outra coisa, muitos empresários reclamam que nessa área vem muito importado. Entra pelo Paraguai, entra e tal, e eles não têm como saber o que é o resíduo deles, o que não é. Então, com isso, eles vão empurrando. Eu fiz uma experiência aqui na Lapa, para tentar... Entra o que o Adriano está falando, é pegar aquele resíduo e transformar em nova riqueza. Pois é. Desculpa aí, desculpa aí. Não, não, é isso mesmo. Nessa área, é uma área difícil, nós até fizemos um projeto piloto aqui na Lapa, com as lojas, o comércio, com a população. Até uma entidade japonesa veio aqui para dar assessoria, porque eles tinham que fazer isso e tal, mas nós deixamos lá encaminhado. Infelizmente, não conseguimos concluir. Mas essa é uma área que é um lixo rico, e a única cooperativa que nós temos que faz isso acaba exportando a matéria-prima principal e fazendo o trabalho grosso aqui, ficando com quase nada. Então, é uma área que precisa avançar, mas o setor privado precisa ajudar, porque senão, se eles ficarem nessa, não é comigo, tem muita importação e tal, não vai avançar. Então, esse é um tema, Zaratini, que vale a pena mexer. Eu até te mandei o artigo que eu escrevi na Folha, no teu WhatsApp, falando dessa dificuldade da logística reversa, que é o tema que você levantou no começo. E, Donato, eu queria falar um pouquinho, se você permitir, se tiver tempo, eu não sei, sobre a questão da limpeza na cidade, como é que estão... Eu queria aproveitar e só te fazer uma pergunta sobre isso. Eu queria falar um pouco. Você falou um pouco rapidamente, a gente falou da concessão, pelo jeito que você vai desenvolver melhor. A gente tem dois contratos de limpeza em São Paulo. A da coleta de resíduos, de destinação final, que é a concessão, que é a EcoUrbis e a Loga, e tem o contrato da varrição. É um contrato que foi licitado há um ano atrás, um ano e meio atrás. E eles fizeram barulho, dizendo que economizaram e tal. Aí você vai ver, eles não economizaram nada, eles cortaram o serviço. Você vai numa superfeitura para pedir para recolher o entulho, o superfeito vira para você e fala assim, minha cota acabou. Porque minha cota é tão pequena no mês que nos dois dias de começo, depois você não tem mais cota para recolher entulho. Então, quando a gente vê aí, tem montanha de lixo que é da concessão, mas tem montanha de entulho que é da varrição. É uma confusão de gestão. E eles pioraram muito. A cidade está muito mais abandonada e com essa sensação de lixo por todo canto, que tem a ver com esses contratos mal feitos, interesses que a gente não sabe bem qual foi na troca das empresas. Teve uma licitação, teve lá mergulho de preço, mas teve uma participação da gestão, porque os contratos tinham desconto de 20%, 25%. Passou seis meses, eles deram um reajuste de 10%. Fora que cortaram um monte de serviços, porque os caras ganharam mergulhando preço, só que o governo foi ajustando a situação ao longo do tempo. É uma vergonha. E a gente com a cidade suja, que é o pior de tudo. O que salvou um pouco a atual administração nesse caso, Donato, é a pandemia. Porque com o isolamento social, com o comércio não funcionando, desde março, a sensação de que a cidade está limpa ficou um pouco melhor. Mas já em março, a gente já estava vendo muita gritaria da cidade muito suja, na periferia. Assim, eu, quando fui secretário, você lembra, me ajudou, nós chamamos as empresas de... Eram duas, né? As empresas de varrição, que faz a limpeza das feiras, varrição das ruas, que recolhe e administra os ecopontos. Nós conseguimos um desconto, porque era um contrato novo, nós conseguimos um desconto de 7,5%, o que significou milhões de economia para a cidade naquela época, sem cortar serviços. Sem cortar serviços. Depois, nós renovamos o contrato, quando ele estava para se encerrar, incrementando mais serviços dentro desse contrato, com a condição de a gente renovar. E aí, deixamos a licitação, um estudo com cinco lotes, ao invés de duas só, para melhorar um pouco, permitir uma melhor fiscalização e ter mais concorrência. Agora, de fato, você falou bem, eles fizeram uma licitação há pouco tempo, colocaram seis empresas ou consórcios, e empresas que mergulham o preço. 30%, Donato, de desconto num contrato que já estava apertado, e aumentando o mecanismo de fiscalização, o que você ia ter a curto prazo? Empresas quebrando, entregando, e aí, contratos emergenciais para fazer o serviço no lugar dessas. Ou, eles iam arrochar os trabalhadores como vem fazendo. Ou seja, um trabalhador que varria dois quilômetros por dia, de rua, eles iam ter que fazer oito quilômetros por dia. Então, eles iam arrochar do trabalhador. Então, o que salvou? É que, a partir de março, a hora que o negócio estava entrando em colapso, que estava ficando visível o volume de sujeira, o amontoado de entulho, que eles não estavam dando conta, veio a pandemia e deu um alívio, vamos dizer assim, porque a cidade deixou de produzir resíduo assim na rua, da varrição. Lógico que o da coleta não, porque todo mundo está consumindo, produzindo em casa, então o da coleta manteve. Eu tenho conversado com, porque acabei pegando amizade com esses trabalhadores, muitas lideranças deles, lá do sindicato, do Ciemaco, e o Moacir é um, o presidente é um cara que eu tiro o chapéu, porque é um cara muito, que escuta, mas assim, fazendo das tripas coração, para não deixar essa categoria ser mais surrupiada. Nós, não sei se você lembra, Donato, todo ano nós demos 10% de aumento para a categoria, que recebia em torno do Zaratini de um salário mínimo, o farredor, o gari, o coletor, e nós demos todo ano 10%, demos uma boa recuperada no salário, e sempre respeitamos os contratos, os planos de trabalho, para que, é uma categoria que hoje, nessa pandemia, é um trabalho essencial, é um trabalhador meio invisível, porque é como o lixo, você quer descartar ele e não quer saber o que vai ser feito, mas é um trabalhador que muita gente não quer ver, mas ele é um cara importante nesse momento de manter a cidade limpa, de fazer a coleta, e se arriscar muito. Outro dia, eu estava conversando com uma varredora, ela falou, a gente está usando máscara, isso é muito importante, eu falei, pois é, porque tem a pandemia, ela falou, não, é para diminuir o cheiro, porque a gente tem muito cheiro, e a gente tem que aspirar isso, e eu falei, não, mas também é importante para vocês estão aí na rua, e às vezes conversando com um e outro, então, para não correr risco de transmitir ou de pegar o coronavírus, mas é uma categoria, são mais de 18 mil trabalhadores só do serviço público, eles são essenciais, e nós precisamos valorizar, infelizmente, Donato, eu não consegui acompanhar como é que foi nessa renovação, os reajustes, como é que está o salário, mas fiquei muito preocupado e falei, ou eles vão tirar o couro, ou esses contratos vão quebrar, porque não vão aguentar, e agora, vamos ver daqui para frente, mas é uma situação que aquilo que o Adriano lembrou bem ali do volume de lixo, Adriano, na porta da Vila Prudente, assim, é muito... A favela da Vila Prudente. A Rissal também tem a parte delas, que é elas que têm que recolher, não sei se você sabe, e infelizmente, das mil favelas que nós temos em São Paulo, só uma sim tem coleta porta a porta, o resto tem que levar lá embaixo no container, tem que... Pouco se avançou, mesmo na minha gestão, eu acho que nós não conseguimos avançar nessa área, porque... Aproveitar, fazer uma pergunta aqui do Ricardo Pinto, que aí você pode desenvolver, Simão, depois aí o Adriano também faz uma pergunta, usará uma pergunta, uma colocação, para a gente ir encaminhando para o final. O Ricardo Pinto, que é lá do Elisa Maria. Há projetos bem sucedidos com relação ao lixo que foi tocado pelo Simão. Ao terminar nossa gestão, os projetos foram abandonados e tudo acabou. Como manter os projetos serem... Como fazer para os projetos serem incorporados pelas comunidades? E eu estou falando que ele é do Elisa Maria, porque lá teve um projeto que você tocou lá sobre limpeza, na tenda escola ali e tal, e o Ricardo é de lá, por isso que eu achei importante você falar disso. Queria ver se o Adriano tem alguma questão para colocar, para o Simão fazer uma... Eu queria colocar, para o Simão fechar, aqui na região central da cidade, Donato, os roedores estão tomando conta de todas as garagens, todos os subsolos. Está havendo uma epidemia de roedores, porque está muito seco, quase seis meses sem chover, e a coleta do lixo está muito precária, e que pede o esforço dos trabalhadores, e nas comunidades, nas comunidades, as crianças estão andando no meio dos rastros. Não estou falando isso assim como apelo emocional, lá no Elba, no Madalena, não se coleta lixo. Aqueles morros lá no alto do Jardim Elba, lá nas quebradas, não se coleta lixo. Está um perigo, está um perigo, o povo tem que andar um monte para levar no contêiner o lixo, e nos bairros não regularizados, lá no Fundão de São Mateus, no Vila Bela, naqueles bairros lá do Fundão, perto do aterro sanitário, não passa coleta de lixo de nenhum. O cara tem que levar o lixo na avenida. Entendeu? Isso é um perigo para as crianças, porque a cidade está infestada de roedores. O povo não sabe mais o que fazer. Bairros de classe média estão sendo ocupados por roedores. O Bixiga virou uma infestação de rato impressionante, impressionante. E não tem zoonose, não tem nada que dê conta. Você pede para os caras virem jogar veneno nos bueiros, não dá, não vale porra nenhuma. Nem vigilância sanitária, está um caos, está um caos. Entendeu? Zaratini, última questão para o Simão. O Simão faz uma apanhada dessas questões. Vou fazer só o encerramento que a gente falou muito aqui, o Simão que tinha que falar mais. Agradecer a participação dele e eu acho que a gente nessa eleição agora, Donato, temos que fazer uma discussão séria sobre essa questão do lixo em São Paulo, que é um problema que é relegado a um segundo plano, geralmente, porque as pessoas, o cara bota o saquinho dele na porta, o saquinho vai embora e pouco se sabe do que vai acontecer depois. Isso é um assunto que tem que entrar mais no debate, eu acho que tem que estar mais no debate, então é importante essa presença do Simão e o Simão tem que nos coordenar nesse debate sobre o que fazer com o lixo aqui no Brasil e particularmente na cidade de São Paulo. Parabéns, Simão, muito obrigado aí. Que isso, Zé? Simão, com a palavra. O Adriano, o Donato, esses projetos que nós fizemos ali na zona noroeste, no Elisa Maria, no Damasceno, fiz lá em Perus também, aqui no Heliópolis, que são os containers enterrados, né, que, porque assim, ficavam aqueles containers abertos e até de noite comerciantes vinham ali jogar resíduos, né, em vez de contratar o serviço, eles jogavam aí de manhã, amanhecia, e as empresas planejavam recolher aqueles containers de limpar de três vezes por semana, com um dia já estava tudo lotado, então nós fizemos o de enterramento, que é uma tecnologia muito interessante, fica melhor, mais bonito, né, mas assim, o que eu fiz foi integrar a empresa de varrição com a empresa de coleta, então, por exemplo, a de varrição ia fazer um trabalho de educação ambiental junto com a de coleta, então, ali na, no Elisa Maria, no Damasceno, Perus, aqui na União de Vila Nova, na Zona Leste, mas fizemos isso em São Miguel, Itaquera, fizemos lá em Guaianazes também, o chamado Varri Vila, que era um trabalho de educação ambiental, com agentes da própria comunidade, é um trabalho necessário e fundamental, me parece que o nosso participante aqui, acho que é Paulo, ele reclama que... Ricardo, Ricardo Pinto, Ricardo está dizendo que isso acabou, infelizmente, é uma pena, porque foi um investimento que nós fizemos, e essas coisas têm que ter continuidade, porque senão tudo que você investiu vai embora, não é? Então, infelizmente, é isso, nós, quatro anos de gestão, para você mudar costumes, mexer com os contratos, mudar comportamento, isso leva tempo, não é? E eu percebo que se não tem um empenho, não tem investimento, energia, vontade, as coisas voltam para trás, como voltou a reciclagem, como voltou muitas coisas para trás, nessa área que o Adriano citou aqui, então, Donato, eu, no começo, você, eu nunca fui considerado ser um ambientalista, mas eu sempre me preocupei com esse sistema, por exemplo, na Assembleia, eu lutei muito contra os agrotóxicos, o Adriano lembra, o meu projeto de lei para banir princípios ativos que causam câncer, deformação fetal, que causam depressão, e só nesse governo Temer-Bolsonaro, mais de 500 produtos de agrotóxicos novos foram autorizados, e esse ministro aí, ele é para isso mesmo, para autorizar essas coisas. Ele e a ministra, a ministra D. Morra, liberaram mais de 200 agrotóxicos diferentes, um veneno, nós estamos comendo veneno, essa é a verdade, no Brasil. Esse foi um tema que eu me dediquei muito, incentivar a agricultura familiar e a produção orgânica, então, assim, trabalhei muito com esse tema, e na gestão do Haddad, como a Secretaria de Verde e Meio Ambiente, infelizmente, tivemos cinco secretários, eu acabei tocando muito essa agenda. Então, as sacolas plásticas, por exemplo, foi uma lei que eu costumo dizer que é uma mudança silenciosa, não precisou fiscalização, que é a sacola de bioplástico, Donato. Eu queria te chamar a atenção, porque eu estou vendo que muito comércio já não está mais distribuindo aquela sacola que nós especificamos para cumprir a lei, que não foi uma lei que nós inventamos, foi uma lei que a Câmara Municipal aprovou na gestão do Kassab, que caiu no nosso colo e nós tivemos que regulamentar, mas foi uma mudança que pegou, e agora eu estou vendo que está voltando para trás. A questão do LED também, a iluminação de LED, não sei se você sabe, Zara, mas nós aumentamos em 10% o número de luminárias em São Paulo, em comunidades. Donato conhece, por exemplo, a Vila Esperança, lá no Butantan, acho que vocês conhecem, a comunidade da Lia. Lá não tinha iluminação, nós já colocamos LED lá, então nós ampliamos em 45 mil pontos, 10% aumentando. Ali não, como anda lá o pastor Paulo, que é o nosso pastor lá, ele que é o que? Tem a Lia também, mas tem a Lia ali. A Lia não conhecia, eu acho, a Lia conhecia na época da inauguração lá. Mas é o seguinte, eu citei esse exemplo, mas olha, olha a Jaqueline, nós colocamos iluminação dentro do Jaqueline, que não tinha, aquelas vielas. Então, assim, nós aumentamos em 45 mil pontos novos e diminuímos 10% do consumo de energia na cidade. Por quê? Porque nós introduzimos o LED, não só na Marginal Pinheiros, não só na 23 de maio, mas nós colocamos em muitos distritos, no distrito Raposo Tavares, Brasilândia, Cidade Tiradentes, Lagiado, Guaianazes, Jardim Helena, Pedreira, e a luminária de LED, ela consome metade da energia que a de sódio consome e a de mercúrio, que é aquela luminária amarela, e ela não usa metais poluentes, como o mercúrio e o sódio. Então, essa área, além de melhorar a segurança urbana, de valorizar, por exemplo, você vai na favela do Heliópolis hoje, toda iluminada com LED, aquilo é um espetáculo, e melhorou a segurança do cidadão ali. Mas ela também tem esse componente ambiental. Então, eu acho que esse tema é um tema bem... O Adriano é especialista, sempre militou nessa área. São temas que nós temos que voltar a discutir e está sempre na agenda nossa do dia a dia, ainda mais numa cidade como São Paulo, desse tamanho. Eu quero dar a minha contribuição para o plano de governo do PT, nessa área de serviços. Serviço funerário, a gente não falou aqui, mas eu acho que nós temos que reverter essa privatização que estão fazendo. Você vê como que é fundamental o serviço funerário público numa situação de pandemia como essa, né? Então, hoje, por exemplo, um amigo meu me ligou, olha, Donato, de manhã, eu acordei com o telefone tocando, ele falou assim, irmão, inclusive, Donato, é aquele senhorzinho que era porteiro lá do Diretório Municipal, que ele morava lá na Vila Reis, eu, infelizmente, esqueci o nome dele agora, faleceu hoje de manhã. E o... Hã? Até hoje. Lembro dele. Aí, o vizinho dele foi lá na agência funerária e o pessoal falou, não, aqui o serviço mais barato é mil e tanto, o outro é três mil, mas esse de mil só tem direito a quinze minutos de velório. aí ele ficou indignado, me ligou, não foi de Covid, né, ele morreu com câncer, e aí eu falei, não, quinze minutos é só na capela quando é um serviço gratuito, quando a família não tem condições, é pobre de pagar o serviço funerário, então tem o serviço gratuito, mas nessas condições. Aí ele me ligou e tal, fez um barulho lá, aí no fim resolveram, que não, foi um engano e tal, então assim, infelizmente retrocedeu muito, você imagina isso na mão dessas funerárias particulares que são os papas difuntos que ficam disputando o serviço com a gente, que nós combatemos muito na nossa gestão, né, mas que infelizmente teve um retrocesso muito grande, aquela linha, sucateia, deixa ficar bem ruim para depois falar que é melhor privatizar, que é o modelo tucano de governar, né, então essa área eu acho que nós vamos ter que rever, você, eu vi que você lutou ali junto com o Suplicy para melhorar, para, né, porque nós somos minoria na Câmara, mas esses temas eu acho que a cidade precisa discutir mesmo, concordo com o Zaratini, vamos aproveitar esse período eleitoral para a gente discutir a cidade, os seus serviços, né, e como que eu, como cidadão, faço a minha parte, mas como que o setor privado faz a dele, como que a prefeitura faz a dele, tá bom? Então um grande abraço, obrigado pelo convite, estou à disposição e parabéns Donato pelo teu trabalho, você é um vereador que a gente tem assim só boas referências, né, do seu trabalho sério, o Zaratini também, Zara, parabéns pela tua postagem hoje que eu recebi de manhã lá, que hoje é o dia do Fora Bolsonaro, daqui a pouco tem o panelaço aí, e é uma satisfação ver você na militância aí, ver você Adriano nessa luta, nunca desanimou, né, nunca deixou as intempéries da vida te desanimar, sempre na militância. Um grande abraço e obrigado. Obrigado, Simão, eu encerro nossa live aqui, obrigado Adriano, você quer falar Adriano? Quero cumprimentar vocês que o 9 de julho ontem foi um sucesso impressionante, eu fui ver as estatísticas de visualizações, explodiu, foi uma coisa impressionante, as pessoas comentando, queria parabenizar vocês pela iniciativa, pela lei, que o 9 de julho foi maravilhoso ontem. Eu queria agradecer a alma desse 9 de julho para o Adriano Diogo, porque a gente fazia um ato, duas horas de ato lá, o Adriano já fez o dia inteiro de debate, só com gente qualificada, uma mesa melhor que a outra, e a gente conseguiu juntar praticamente todas as centrais sindicais, né, foi muito importante, atingiu muita gente, então a gente conseguiu atingir o objetivo de marcar a data e de ampliar, e no próximo a gente vai fazer presencial, mas utilizando todas as ferramentas para que também isso atinja muita gente, e a gente está se acostumando a utilizar essas ferramentas agora, né. Então, obrigado Adriano, que foi líder da organização do 9 de julho. Eu queria aqui, para acabar a nossa live, só ler aqui o Ítalo Tadeu Bartolo para a gente massagear nosso ego, de todas as lives que assisto, esta é a melhor. Parabéns ao Donato, Adriano e Zaratini e convidados, muito bom. A gente tem se esforçado para fazer lives que acrescentem aqui no debate público da cidade, no debate político do país, enfim, com temas variados, diversos, e está indo bem, está dando certo, e a gente aguarda vocês na próxima segunda-feira, 18 horas, todo dia tem uma live às 18 horas, de segunda a sexta. Então, obrigado a todos, boa noite, cuidem-se, que a gente precisa de cada um de vocês e de cada uma de vocês na luta para tirar o Bolsonaro e vamos para o nosso Fora Bolsonaro daqui a pouco, bater panela, postar no Twitter, enfim, fazer tudo o que tem que fazer, o que dá para fazer agora virtualmente. Em breve, estaremos nas ruas aí, lutando por um Brasil mais justo. obrigado a todos, boa noite, obrigado Simão, obrigado Adriano, obrigado Zaratini, obrigado a cada um e cada uma que participou e assistiu a essa live. o que é isso? E aí,